Amor Esta saudade me mata, eu não consigo Ficar tão longe sempre a sonhar E dispara o meu coração quando eu te beijo Dá-me um beijo, vem logo me amar E vem fazer amor, amor, amor comigo Eu quero o teu beijo, levar-te ao paraíso E vem fazer amor, amor, amor comigo Mata meu desejo, viver sem ti Eu não consigo E vem fazer amor, amor, amor comigo Eu quero o teu beijo, levar-te ao paraíso E vem fazer amor, amor, amor comigo Mata meu desejo, viver sem ti Eu não consigo Não, não, não dá Amor, eu preciso estar contigo O teu sorriso ilumina o meu olhar Esta saudade me mata, eu não consigo Ficar tão longe sempre a sonhar E dispara o meu coração quando eu te beijo E vem fazer amor, 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 amor comigo Eu quero o teu beijo, levar-te ao paraíso E vem fazer amor, 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 amor comigo Mata meu desejo, matar-te ao paraíso E vem fazer amor, 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 amor comigo Mata meu desejo, viver sem ti Eu não consigo Não, não, não dá Não, não dá Não, não dá Não, não dá